E começou hoje em todo o Brasil a campanha eleitoral. Os candidatos já podem fazer adesivos, bandeiras, também ações na internet. E é justamente nas redes sociais que o assunto política gera muita discussão. Tem gente que desfaz até amizade, amizades virtuais, por conta de brigas provocadas por diferentes opiniões. O próprio nome já diz, redes sociais. O objetivo é promover amizades, encontros, negócios. Mas parece que no período eleitoral os ânimos ficam bem alterados. O pessoal posta mesmo e tem coisas que a gente não quer nem saber de ler. E o jeito é excluir, né? Eu já cortei pessoas do meu Facebook, das minhas contas já. Falou em polêmica, debates, a Cláudia adora participar, sempre respeitando as opiniões diferentes. Ela nunca excluiu ninguém das redes sociais, mas no entanto já foi excluída por vários amigos. Acho que na semana passada foram 12 pessoas que acabaram excluindo, por causa do meu pensamento, né? É complicado, tá bem complicado. Neste ano serão 328.657 eleitores que devem ir às urnas em Rio Preto. Já em Arassatuba são 144.287 e Presidente Prudente 172.720. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, são quase 24 milhões de eleitores no interior paulista. É muita gente emitindo a sua opinião ou visão política nas redes sociais. Segundo esta cientista social, é muito importante que o debate político aconteça, mas se for realizado de forma pessoal, pode evitar mal entendidos. Eu acredito que a política tem que ser discutida sim, mas nas redes sociais as formas de interpretação, principalmente nesse cenário caótico que a gente tem, principalmente da nossa política brasileira, as pessoas não estão conseguindo mais encontrar uma forma de interpretar sem que haja um ataque. Ela ainda ressalta que por causa da instabilidade do país, as opiniões extremistas acabam ganhando mais força e impedindo muitas vezes a discussão saudável do tema. Para ele ser saudável, eu acredito que ele deve ser um presencial, sabe? Entre amigos, em uma roda de conversa, em debates, reuniões, para que não haja essa falta de interpretação. Porque às vezes com a fala, assim como a gente comentava, você consegue até caminhar de uma forma que você mude o pensamento do outro. É um político, ele vai representar a nossa sociedade, mas é ter simplesmente o respeito de cada opinião.